Aí vem ele, que é a cara de Rio Verde, na arena, o grande Almir Câmbara! Alô meu Brasil! Alô Rio Verde querido, alô Goiás! Boa noite do Almir Câmbara, você que está na sua casa nos acompanhando neste momento, um prazer muito grande em mais uma live do grande Rodeio em Touros do Brasil, Rio Verde. Parabéns Sindicato Rural, parabéns a vocês, já peço licença e que Deus abençoe cada um aí na sua casa, a sua família, meus amigos, povo querido, gente que gosta da gente, vamos fazer mais uma live de Rodeio acontecer aqui, e é Rio Verde, Goiás! Vamos em cima da pinta, já vou com o meu Eldorado Company, o chapéu que é da Comissão Organizadora de Rio Verde, e tem também uma fivela de 30 anos em comemoração da carreira Almir Câmbara, já no leilão, em prol da ecoterapia aqui de Rio Verde. Um abraço para todos, daqui a pouco eu vou com os lances, vamos para o Rodeio, em cima da pinta que agora é hora! Francisco Gustavo Dezembro, o campeão de Barretos, o campeão de Rio Verde, o campeão de Catiguá, campeão de Itabapuã, campeão de Itajá, campeão de Ribeirão, Preto, Guapiaçu, Cafelândia, Divinópolis, Guinópolis, Monte Aprazível, Brasilândia do Sul, Chapadão do Sul também ele ganhou, foi lançando o touro, o ecopower, e o campeão de RS利, o campeão de Hill Verde, pode ter sinaretoso emmek o goleiro, com as camisas... E o quê? E o quê? E o quê? Chegar comigo追vido, uma eu darei... Obrigado, Marinho, só... Segura! E aí, aí, aí... Sou heroísta... Tudo pronto, Francis. Major do Marcelo Castro vai lançar por lá. Vai lançar por lá. A rua porteira lançou. Major do Marcelo Castro. Rapaz, eu não sei se a outra câmera pegou, porque bem no momento que saiu, o nosso madrinheiro, ele não tem retrovisor, porque ele é um posicionamento melhor ali. Ele passou na câmera e desceu do Major, hein? Olha a saída desse touro, não deu nem tempo. Já puxou a mão ali, já saiu tombando para o lado ali, nem em condição dele voltar para a perna esquerda. Ele ainda aguentou um pulo sem as mãos. Hoje não deu. Bruno de Souza Carvalho, ele é de bálsamo. Vai embora no sangue bom, é touro do Marcelo Castro, campeão em pérola no Paraná. Campeão em Araguari. A porteira para ele vem lançando o live do Rodemontoros de Rio Verde. Portão e moda para nós. Abriu, lançou o tronco de triângulo, mandou. Foi roto, fechado, levou na mão dele, mandando o braço, voltando por cima. Vai levar para parar. Para parar. Geraldo até o final, em cima da pinta, pode desamarrar a corda, pula fora. E chegada do Salva Vida, Almir, se eu entrar aqui é para falar da compra do Tatorco que o Lavinho pediu aqui para mim, tá bom? Olha que montada que ele entrou ali, na mão dele, o Salva Vida. A melhor até agora, porque foi a única parada, passeando no touro. Que presença que ele teve. Eu gosto desse estilo, bem na linha da orelha ali. E eu vou mandar essa montada para o Cadmo Ribeiro Carneiro, que comprou três cotas. E o Fabrício Nicoletti comprou uma cota, 88 pontos. Olha essa câmera, o Salva Vida chegou. Então, Planalto, Casey, concessionária Casey, Planalto, aqui em Rio Verde, vem ele, Kaique Cássio Carvalho, de Três Ranchos Goiás. Do Trator Solidário, do Trator Solidário, a Planalto, Casey. Em prol do hospital, hospital, hospital de câncer de Rio Verde, muito obrigado a Planalto. Tá aí, todo tizio, todo do João Paulo, Kaique Cássio Carvalho, de Três Ranchos. Já representou o Brasil nos Estados Unidos, ele é bicampeão também. Ele é bicampeão, Galai, Estrelas da Arena. Ele é campião em Chapadão do Céu, é o campeão brasileiro. Abriu uma porteira, Planalto, Casey, jogou pra fora. É o tizio do João Paulo, é na tua mão. Levantou no Pragoda, vem levando, deu quebra na conta. Rapaz, esse touro é o tizio mesmo, bem devagar, Wesley, na saída do touro, que faz igual um tizio, já tentou tacar um estiringue no tijinho, ele não fica pulando no fio. E olha o que ele faz, olha como ele repica no mesmo lugar ali, o Kaique tranquilo, esperando ele decidir se ele vai abrir o pulo porque ele está bem curtinho ali mas ali tem muita experiência vamos ver a nota do homem Lisnar, lance na fivela Almir Câmara, 30 anos Gabriel Oliveira 5 mil reais e tem trator aqui, 88.25 ecoterapia Letícia Lara, Campos 500 reais, Campos Marques, valeu Ele é Luiz Humberto abriu, magoado, toro do João Paulo Luiz Humberto jogou jogou pra fora no magoado do João Paulo na tua mão Luiz Humberto tudo embora magoado, toro do João Paulo quem saiu magoado foi o boiadeiro porque que pulo que esse magoado deu ele olhou ali pro juiz naquele momento o toro tá sentadinho nesse momento aí que ele atrasa a mão tá em toro, isso não permite ele não consegue chutar a paleta do touro olha dessa câmera agora que eu vou mostrar a perna esquerda dele olha como é que ela vai levantando ele vai perdendo o ponto dela e ali que derrubou não deu pra ele tem jeito não arrebentou a cerca do meu ele portão continua lá por lá tá pronto é troncos mais uma vez troncos e triângulos tudo pronto vem ele, vem ele é Devaldo da Silva pedra de Andradina vai no Magneto touro da companhia peixis touro de lela peixis abriu troncos e triângulos jogou pra fora é o Magneto touro duro pulou rodado levando acompanhando administra a parada em cima da pinta pra parada ele terminou rodado do Pequeno rapaz olha aí o Magneto esse é o touro que o Vileiro tava postando tudo nele é um touro novo e olha o tamanho que tá sem crenca o Zói conhecia ele e o Zói foi fechando ele na direita vocês vão ver na outra câmera a altura e a velocidade e a força desse Magneto e o Zói fez ficar fácil chegou a sair o acento do Zói coisa que é difícil tirar ele do lombo olha que montada o homem da CR fez vamos ver Natal 90% 50% maior até agora o portão eco power continua vem ele é o Eric Henrique Domingos de Pérola no Paraná vai no fandango do Tchão é touro do Vilelas BX já ganhou 300 mil em prêmios é campeão em Casa Branca campeão em Lágua Formosa Astorca Monticião ganhou a Luiziana ele ganhou o mundo novo presidente Castelo Branco Santo Antônio do Aracão do Aipalmeira do Oeste Eric Henrique Domingos de Pérola fandango do Tchão touro do Vilelas BX eco power lançando a boia lançando a boia abriu o eco power lançou o fandango do Tchão do Vilelas BX puxando ele botando Eric Eric levou para o lado lança na sua mão parou levou até o final desamarrou e pulou fora a voz a traia do Pedro Haddad brilhou ele é do Haddad time que montada que ele fez olha como é que esse touro tira a perna dele a pancada do touro é tão forte vocês estão vendo as botas dele está uma para o oeste e uma para o leste as durango dele os bicos virados porque ele está usando a spola ele está pedindo socorro que montada ele fez nesse touro do Vilelas 88.50 a terceira maior nota até agora valeu varia em Lavras em Mirassol em Cafelândia em Quatuá em Daigatuba vaga do Turvo portão no cadete todo da Vilelas BX Pablos Rodrigues Gomes ele está no jeito ele é de Mirassol portão campeão supermercado abriu a porteira Pablos lançou no portão do campeão supermercado é o cadete do Vilelas BX rodando o toro na contramão e puxou tudo embora tudo embora tudo embora o Ronan deu um sai daqui se ele não esporeia o cadete porque o cadete ficou tinhoso observe o trabalho das Durango quando o toro está abrindo ele certinho remando junto ele esporeou uma vez duas e ali você viu como é que ele torceu da outra câmera olha só no upper body dele como o movimento de chutar para esporear você está vendo que ele está retinho o ombro esquadrejado retinho os dois ombros aí ele vai abrir ali e olha como é que o corpo dele dobrou para a direita vocês viram ali e aquilo custou não sei se foi avaliado José Marcos do Nascimento de Uberaba está pronto no portão se cobre ele vai lançar é todo o Vandame todo o Vandame do Paulo Ricardo foi puxando ele levando entrando por baixo vai no voo vai no voo aí é José Marcos do Nascimento de Uberaba pulou fora preste atenção nesse homem que pode ser um dos melhores cowboys do Brasil da atualidade ele está a mais de 16 torres sem cair olha como é que ele conserta ele tem uns movimentos que é de homem de ganhar mundial ele está numa carreira absurda a cabeça dele está muito boa nada que ele bota a corda no lombo ele está caindo devagar agora Wesley olha que o Torre tira ele bem ali está vendo que ele sai olha como é que ele conserta de novo chutando a paleta do Torre multa demais esse Zeca Mineiro velho vamos ver a nota 90.50 empatado com o Edvaldo mais segundos no clock no clock no relógio Ednelio Ednelio Rodrigues Almeida de Cacu na Gondona é Toro diferente Toro da N Abus é você no diferente é o Ednelio Rodrigues lá da Gondona é Toro no Diva Rodopio no Ares e eu vou mostrar Almir a saída já devagarzinho Wesley ele dá uma enroscada no Breton na saída ali eu não sei se dá para voltar para mostrar e aí ele sai embalando ele está embalando ele fala agora eu vou dar o judô e o Ednelio pega ele aberto observa olha como é que ele puxa as durangas saindo fala é muito pulo para mim é muita picanha que touro que saúde podia ser 91 ali olha como é que ele já sai olha a potência e como o Almir frisou olha como é que ele rodopia no ar mais de 900 kg e a destreza desse bicho agora olha como é que ele vira parabéns o tropeiro o Grupo Décio vai lançar por lá o Grupo Décio vai lançar por lá o Grupo Décio é o metal lança o touro é você Leandro Henrique Machado é você cheiroso de nova esperança no Paraná gradeado da Inhabus a Coneora abriu o Grupo Décio lançou na largue do Codementolos de Rio Verde foi tudo embora ah mas esse bicho parece ter um tabapuã nele a largura desse bicho e o nosso garoto propaganda da Haddad hoje não deu pra ele é dele com categoria internacional mas eu vou mostrar pra vocês o segundo pulo nessa câmera olha como é que estica o braço dele imagina a força o 1 não esticou não agora ele vai esticar quando estica daquele jeito vai o ombro e o corpo perde o ajuste ali foi tudo embora Rafael Silvio de Oliveira de São José do Rio Claro no Mato Grosso Toro Nego Drama Toro Nego Drama Toro do Paulo Ricardo é o campeão da nova Mutum no Mato Grosso campeão do campeonato Mato Grosso sempre se diga odeio campeão interestadual em Baguetos ele tá pronto é então pra ele da Nutron vai lançando live do Roderick Toros de Nilverde na moda gostosa Nutron lançou Nego Drama Toro duro do Paulo Guicado Rafael levantando pra parar rodando em cima da tua mão é sua mão pula 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 e o touro curtinho ali e ele puxando entrando esporeando um touro difícil um touro respeitado é assim que ganha Rio Verde esse rodeio tem que ser diferente bota atrás do radade pra voar e olha nessa fechadinha ali como é que ele foi firme no touro Rafaelzinho a nossa pedra preta é em setembro 84.50 estaremos lá mais uma vez muito obrigado a você aí da sua casa nos assistindo aqui nessa live do grande Roderick Toros de Rio Verde de Goiás um abraço do Almercambra é um prazer estar com o sindicato rural com o rodeio de Rio Verde e levar as emoções aí dentro da sua casa até amanhã